Ser arquiteto e urbanista é realizar sonhos. É poder trabalhar em diversas áreas e a UNIT prepara o aluno para cada uma delas. É estimular a criatividade e inovação utilizando metodologias dinâmicas. É ter responsabilidade social e comprometimento no desenvolvimento regional. É atuar em projetos de arquitetura e urbanismo, paisagismo, interiores e restauro. É fazer pesquisa e ter os seus artigos publicados no caderno de graduação da UNIT. É valorizar o patrimônio cultural brasileiro, seja ele material ou imaterial. Com o melhor e mais qualificado corpo docente, infraestrutura completa e amplo campo de estágio, a UNIT prepara você para o mercado de trabalho. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias. Inscrições abertas.